Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, Vidal esperou o Paulo Souza cair para ir para o Mengão. Olheiros do Liverpool indo ao Brasil ver joia da base rubro-negra. Aproveitamento surpreendente do time das Copas, o time titular do Flamengo. E Flamengo pensa em desistir do Maracanã. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meu amigo, o que você está esperando para baixar o OneFootball? O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol de todo o planeta. Com o OneFootball você tem todas as notícias do Mengão na palma da sua mão, meus amigos. Em quase tempo real. Ah, com o OneFootball também você vê os melhores lances do campeonato brasileiro com excelente qualidade de imagem e som. Aí no Brasil você vê a Bundesliga, vê o Bayern de Munique. O Bayern de Munique perdeu ontem para o Augsburg. Fala nisso, hein? E outros campeonatos alternativos, além de todas as estatísticas dos jogos. Fica sempre 100% atualizado. Se você está fora do Brasil, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil, você vê totalmente de graça. Então baixe agora o OneFootball, é de graça também. Tem o link aqui no seu celular, no comentário fixado desse vídeo, ou na descrição. Ou você pode apontar o QR Code aqui, para esse QR Code que está aqui em cima. Não perca tempo, meus amigos. Baixe agora o OneFootball, que é patrocinador do canal Flamenguista em Portugal e que eu uso absolutamente todos os dias. Meus amigos, vamos lá. Hoje tem FlaFlu, meus amigos. Hoje tem FlaFlu, valendo pelo campeonato brasileiro Flamengo e Fluminense. Para o Flamengo não vale absolutamente mais nada. Ah, mas ainda pode. Tem o campeonato brasileiro ainda em disputa. Pois é, se ganharmos a Copa do Brasil e se ganharmos a Libertadores, só valeria o título. O título realmente ficou distante. A gente tem que ser muito sincero. O Palmeiras. Ah, mas em 2020, em 2009, o Flamengo tirou diferenças. Meus amigos, o Flamengo tirou diferenças quando não havia candidatos reais ao título. O Palmeiras, nas 26 rodadas, ele perdeu dois jogos. Faltam 13. Será que ele vai perder três até o final do campeonato? A probabilidade é muito pequena. Além do mais, meus amigos, a diferença de nove pontos é contando que o Flamengo ganha em 13 jogos. E o Flamengo já trouxe para vocês em outro vídeo. O Flamengo, em uma semana, por exemplo, em função dele estar na final das Copas, ele obrigatoriamente vai jogar quatro jogos. Um no fim de semana, dois no meio de semana e o outro no fim de semana. O Flamengo vai ter que usar o time C para jogar todos esses jogos, meus amigos. Então, a gente tem que ser realista. Título brasileiro não tem chance, não é matemática, é chance lógica de acontecer qualquer tipo de virada. Então, o Faflu, pelo lado do Flamengo, para mim, é um grande amistoso, sendo muito sincero com vocês. Ah, você não quer ganhar o Campeonato Brasileiro? Meu amigo Rubro Negro tem que querer ganhar até cuspir em distância. Mas a grande verdade, meus amigos, é que se a gente for analisar racionalmente, de uma forma lógica, o Flamengo, infelizmente, em função da manutenção de um treinador que absolutamente não tinha que estar no Flamengo, lá nos dez primeiros jogos, onde a gente chegou ali próximo à zona de rebaixamento, a gente, infelizmente, perdeu a chance de disputa. E aí, mesmo sem chances, o Dorival resolveu botar o time titular, meus amigos. É, botou o time titular para jogar. E esse time titular do Flamengo tem uma marca interessante, que pouca gente fala. Time das Copas do Flamengo tem 92% de aproveitamento nos últimos nove jogos. Meus amigos, que aproveitamento é esse? O Flamengo volta a campo diante do Fluminense, nesse domingo 18, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o clássico carioca, o técnico Dorival Júnior optou por escalar a equipe surlar, conhecido como time de Copas, com o objetivo de conquistar mais três pontos na competição nacional. O treinador, inclusive, busca manter o ótimo retrospecto do time titular. Isso porque o Flamengo conquistou oito vitórias e um empate nos últimos nove jogos com o time principal, seja pelo Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores da América. O único duelo que o rubro-negro não saiu de campo com triunfo foi diante do Atlético Paranaense, no dia 27 de junho, pela ida das quartas de finais da Copa do Brasil. Na ocasião, o confronto terminou igualado em 0x0. Vale destacar que Dorival Júnior não escala o time principal no Campeonato Brasileiro há dois meses, no dia 20 de julho desse ano. Nesta época, o Flamengo enfrentou o Juventude no estádio Mané Garrente e saiu vitorioso de 4x0. De lá pra cá, o mais querido utilizou os titulares apenas nas partidas da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Com o objetivo de manter o bom retrospecto, o Flamengo enfrenta o Fluminense, hoje, a partir das 16 horas aí do Brasil, 20 horas aqui de Portugal, pelo Campeonato Brasileiro. Meus amigos, esse retrospecto é 92% de aproveitamento, oito vitórias e um empate. É pro Tricolor realmente ficar com medo. Além disso, o Fluminense tem desfalques pro Clássico. O Fluminense tem três desfalques para o Clássico contra o Flamengo, pelo Brasileirão na Série A. Por motivos médicos, o Fluminense não terá três jogadores contra o Flamengo na 27ª rodada. O Brasileirão na Série A segue pegando fogo. Nesse domingo, o Flamengo e o Fluminense se encaram no Maracanã, em jogo pela 27ª rodada da competição. Matéria da torcedores.com. A partida está prevista para as 16 horas. E o time comandado por Fernando Diniz tem três desfalques confirmados pro duelo e pro lesão. São eles, Luan Freitas, Matheus Ferraz e David Duarte. A gente vai ter ânimo pra jogar o fula-fula. Por si só, é um jogo que já anima. Tem que sair com a cabeça erguida porque o time notou. Enfrentou o Corinthians o tempo todo. Tentamos lutar. Não tem por que colher caos. Estamos machucados pela eliminação. Mas é vida que serve. Temos que estar prontos no domingo, na sequência do brasileiro, declarou o Fernando Diniz, após eliminação. Provável escalação do Fluminense. Fábio no gol. Samuel Xavier na lateral direita. Nino e Manuel e Caio Paulista na lateral esquerda. André que volta ao time. Martinelli e Ganso. Matheus Martins. Arias e Cano. Já o Mengão vai com, como vocês já sabem, né? Santos no gol. Rodinei na lateral direita. Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia, João Gomes e Arrascaeta. Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. O time com 92% de aproveitamento, meus amigos. E olha, vou dizer assim, hein? A Fluminense vai vir mordido. Vai vir querer jogar pra cima do Mengão. e a gente vai fazer aí esse clássico no Maracanã. De novo, em termos de classificação, não, pra mim, pouco importa. O importante é ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, mas o Maracanã vai tremer. Parece que o Fluminense comprou pouquíssimos ingressos destinados lá. Então é mais um jogo em vermelho e preto. Meus amigos, o Maracanã, o governador do Rio de Janeiro, deu mais uma sacaneada no edital do Maracanã. E o Flamengo já pensa, de certa forma, em abrir mão do controle do Maracanã, já pensando no seu novo estádio. E aí parece que, de certa forma, o governo do Rio quer tomar o controle do Maracanã. E aí uma matéria do Renato Maurício Prado. Sem o Flamengo, Maracanã voltará a Sudérgio? O governo do Rio de Janeiro quer retornar o controle do Maracanã. É o que se depende diante das patafúrdias exigências feitas pela nova licitação. A última delas, determinando que os clubes não-permissionários pagarão o mesmo valor de aluguel que aqueles que assumem todos os custos de responsabilidade pelo estádio. Só pode ser piada. Os incautos que se dispuserem a assumir o estádio precisarão ainda conviver com a interferência direta do governo, que terá dois de três representantes no Conselho de Gestão. E enfrentarão ainda substancial aumento do preço da outorga, que passará de 3,2 milhões ano para 5,6 milhões. Nessas condições, o Flamengo não pretende disputar a concorrência. É verdade que até o seu futuro estádio gasômetro esteja pronto, o mais querido ainda precisa jogar por lá. Pretende fazê-lo pagando aluguel por partida. Faz sem sentido e custa menos. A negociação para a compra do terreno na caixa está cada vez mais bem encaminhada. Mas, ao contrário do que chegou a ser noticiado, ainda não está fechado. Daí o ceticismo do presidente Rodolfo Landim em poder anunciar o lançamento da Pedra Fundamental no dia 15 de novembro, aniversário do Flamengo. A capacidade da futura casa do Flamengo deve ser de 110 mil torcedores com uma distribuição de setores que, se um lado pode gerar até 800 milhões para ajudar a pagar a obra com a venda de cadeiras cativas a preços que podem variar de 80 a 100 milhões, por outro lado, em garantir às classes com menor poder aquisitivo áreas mais acessíveis, algo que o Maracanã atual praticamente negou. A diferença é que a Nova Geral será no anel superior do estádio, onde não haverá cadeiras e, sim, uma capacidade muito maior. Há negociações em andamento com uma grande rede de shopping centers interessadas em fazer parte do complexo, que poderá ter também hotéis, cinemas e restaurantes, criando um polo de atrações que complementaria a urbanização da área do Porto Maravilha com o Museu da Manhã numa ponta e o estádio do Flamengo na outra. Com a 777 e João Textor planejando reformas em seus estádios, Vasco e Botafogo pretendem voltar a jogar no Maracanã. Imagine o caos que será a administração do pobre Gramado. Melhor mesmo que o Flamengo, desde que volte às mãos da Sudérdia ou qualquer outro inocente. E concentre seus reforços em erguer mais rapidamente possível a tão sonhada praça de esportes. Está aí a opinião do Renato Maurício Prado em relação a mais absurdo que esse governador faz no edital. Eu, sinceramente, detesto falar de política, mas será que esse cara realmente tem que ser governador do estado do Rio de Janeiro e faz isso com o Flamengo? Enfim, cada cabeça o seu guia. Eu vou dizer, o meu voto fazendo isso com o Flamengo não tem. Mas vamos voltar a falar de futebol, que é importante aqui, pessoal. Uma das alegrias que a gente teve aí nos últimos dias foi a renovação do João Gomes. E bastidores, o Gavia News traz bastidores dessa renovação. João Gomes chegou a um acordo de renovação com o Flamengo, segundo informado pelo youtuber Guilherme Flazueiro e confirmado pela reportagem da ESPN. Agora o Camisa 36 tem contrato até 2027 com o Robo Negro. Depois de muita novela, as partes chegaram a um acordo por uma valorização do atleta que receberá algo em torno de cinco vezes mais. O fato é um caso à parte dentro da política de diretoria do clube. Com uma metodologia de mundo corporativo, o clube não ultrapassava uma valorização imediata que fosse três vezes maior do que o salário atual. A prática fez com que a novela se arrastasse inicialmente. Cria do clube João Gomes recebia ainda o piso de um atleta no plantel. O staff do jogador buscava uma valorização, algo que aconteceu depois de muita conversa. O departamento de futebol se viu obrigado de mudar de rota no famoso gelo do sangue, discurso do famoso vice-presidente de futebol, Marcos Braz, para negociação de atletas. A diretoria definiu um ponto de valorização que agradasse todas as partes. E o acordo é o Cabu sacramentado nessa sexta-feira. Além da valorização salarial diferente, João ganha outro patamar dentro do próprio clube quando o assunto é negociação com outras equipes. Em março de 2022, a diretoria chegou a estar próxima por vendê-lo por R$ 37 milhões ao Alain dos Emirados Árabes. De R$ 37 milhões. Os dirigentes já olham para a revelação com outro patamar, parecido com o que vinha o Gerson. Gerson, vendido por R$ 25 milhões de euros. R$ 131 milhões de reais, com R$ 5 milhões de euros invariáveis, e ainda deixou o Flamengo com 20% de uma venda futura. João Gomes assina por mais cinco anos e continua protegido por um contrato maior. Agora mais valorizado em um patamar mais justo em relação aos demais do Flamengo. Faltou aí o Flamengo, de certa forma, falar o preço da multa. Qual é o preço da multa? Sabe por quê, galera? Independente da renovação, Fabrício Romano, jornalista italiano com alta credibilidade, o que informou pela primeira vez as negociações de Flamengo com o Ascar, confirmam que o Liverpool enviou oleiros para assistir a sensação brasileira em meio a relatos de possíveis transferências em janeiro. O Liverpool teria tido oleiros monitorando o progresso do meio-campista do Flamengo, João Gomes. Com cortesia de Fabrício Romano, o jornalista italiano que escreve para a Kalf Offside, o Liverpool monitorou o Gomes com seus olheiros e com muitos outros grandes clubes europeus fizeram. No momento, não há mais nada nessa história, nenhuma oferta oficial na negociação. Acho que é um jogador de muito bom nível, mas precisa de alguns passos antes de estar pronto para o nível do Liverpool. A atualização chega em meio de relatos que os Reds estão preparando uma oferta potencial para enviar o time da primeira divisão brasileira já na janela de transferências de janeiro. Os Mayersiders foram cotados para tornar o departamento de meio-campo uma prioridade, no mínimo na janela de verão do próximo ano, com o Judi Bellerman apontando como principal alvo. Com o Thiago Alcântara de volta ao elenco, pronto para o descanso necessário após a sua omissão da seleção espanhola antes do intervalo internacional, pode-se imaginar que a equipe de recrutamento pode estar preparada para deixar de lado a ideia de se mudar para uma nova contratação no meio da próxima temporada. De fato, muitas opções lesionadas devem juntar ao craque elegante a retornar ao time após o intervalo internacional. Dito isso, não deixamos deixar de lado o Julian Oluardius para atuar no mercado de janeiro, se ficar rapidamente claro que um alvo ideal está disponível a um preço acessível. Meus amigos, não é porque foi renovado o contrato do João Gomes que não existe a possibilidade de ele ser negociado. Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso, muito ligado realmente, porque em janeiro o Liverpool pode, mesmo com a renovação do contrato, pode pensar em contratar o João Gomes. E aí é o seguinte, muita gente, lembrando aqui, virou um pouco de história, e é revelado o motivo por que Vidal esperou o Paulo Souza cair para vir jogar no Flamengo. Vidal vinha sendo sondado pela Gávea desde... Por que ele esperou a queda do Paulo Souza para jogar com a camisa do Flamengo? É o boleiro, diz isso, né? A relação de Vidal com o Flamengo já é antiga desde os tempos do Bayern de Munique. Mas a verdade é que o chileno já estava nos planos da Gávea desde janeiro, quando recebia a sondagem dos dirigentes rubro-negro para saber se haveria a possibilidade do chileno atuar na América do Sul. Na mesma época, em paralelo, o Flamengo era comandado pelo português Paulo Souza. Porém, o chileno decidiu permanecer na Internacional e de Milão, na Itália, ao invés de tentar uma negociação com o Flamengo. Mas o fator decisivo que fez o chileno encarar jogar no Brasil foi a relação que ele criou com o Dorival Júnior, na época que o professor fez um estágio no Bayern de Munique. Vidal e Dorival já se conheciam há sete anos. O primeiro contato da dupla aconteceu em 2015, quando o treinador fez um intercâmbio na Alemanha e o chileno estava sob o comando de Pepe Guardiola no Bayern de Munique. Foram cerca de dez dias em que o chileno e o treinador compartilharam histórias e ensinamentos e trocaram aprendizados. Foram por esses motivos que Vidal considerou jogar no Flamengo de Dorival Júnior. A relação dos dois hoje é muito próxima. Na Alemanha, eles recebem muita gente. O lateral Rafinha nos apresentou. Nós conhecemos vários jogadores. Ficamos por lá acompanhando, conversamos com todo mundo. É interessante. Eu nunca imaginei que pudesse treinar um jogador como o Vidal. Foi muito legal, uma experiência interessante, muito bacana. Você não imagina, afirmou Dorival no intercâmbio. Jornalista, deixa eu dar o nome aqui do amigo, Jorge Dias, que escreve essa matéria. Está aí, meus amigos. Muita gente fala, o Dorival, técnico brasileiro, não serve. Pois é, o cara fez um estádio com o Guardiola no Bayern de Munique. Enfim, foi um cara que, diferente de muito técnico brasileiro que está aí, dizendo, com cinco milhões, com 20 milhões, também me dá que eu ganho tudo e perde tudo. Que fica desprezando aí o conhecimento. Então, eu não preciso, que nem o Renate Gauss, eu vou para a praia e eu não preciso aprender mais nada. Está aí, essa é a diferença. Está aí o Dorival, inclusive até ajudando na negociação do Vidal com o Flamengo. Meus amigos, queria falar uma coisa muito importante para vocês agora. Vamos subir esse like aí nesse vídeo, senta o dedo no like, hoje tem Fla-Flu. Galera, olha essa camisa linda, a Icon aqui do Flamengo. Eu amo essa camisa do Mengão. Você quer comprar produtos oficiais do Flamengo com um enorme desconto? Eu vou ensinar agora para você, dá uma olhada aí. Então, vamos lá, galera. Loja que espaço o Bruno Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, linha 3, no manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo. Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar. Comprar 2G é o meu. Aí está aqui, vocês estão vendo aqui no cantinho, 299,99. Aí, primeiro, a compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, primeira, primeira, compra. Ok, já vai dar 10% de desconto, já vai ter 30 reais fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai, código do vendedor. Você vai botar FLA em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você, do 299,99, você economiza 43,50. Ou seja, quase 50 reais para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí, cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, código do vendedor Flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado Rubro Negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Se inscreva no canal. Pessoal, aqui a plaquinha de 100 mil inscritos, a gente vai ter, escutem o que eu vou falar para vocês, a gente vai ter o sorteio de duas camisas pela... Estou atrasado, eu sei, galera, estou atrasado. Pela comemoração aí dos 100 mil inscritos. Então, se inscreva que ainda dá tempo de você participar desse sorteio. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. E aí E aí E aí